Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza, colaborador do site do Sérgio Freitas. Estou trazendo uma série sobre o mercado de handicap asiático muito da hora aqui no canal do YouTube. Então, hoje a gente vai abordar a linha de menos 1.25, mais 1.25. Só que antes da gente começar a abordar essa linha de eu explicar para vocês, eu vou pedir para vocês deixar o gostei. Também deixa seu comentário aí, porque a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreve, é bem rapidinho, você não vai perder nada. E também compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp para essa mensagem chegar para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos falar aqui sobre o menos 1.25, mais 1.25. Como eu gosto de explicar ali antes de abordar as linhas realmente em si, eu gosto de explicar como é que essas linhas estão distribuídas. Tanto nas books que trabalham mais focadas no mercado europeu, quanto nas books que trabalham mais focadas no mercado asiático. Que é o caso da parceira aqui do canal, a 1.88bet. Inclusive, se você não tem conta ainda na 1.88bet, o link vai estar aqui na descrição, o link de cadastro, onde você ganha 100% aí no primeiro depósito, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos focar aqui no menos 1.25, mais 1.25. Numa das casas aí, europeias, focadas no mercado europeu, na mais famosa, ela vai estar assim, menos 1.0, menos 1.5. Então esse é o menos 1.25 nas books focadas mais no mercado europeu. Então menos 1.0, menos 1.5. O mais 1.25 é só você substituir o menos pelo mais. No caso fica mais 1.0, mais 1.5. Então esse é o menos 1.25, mais 1.25. Já na 1.88bet, que é como eu falei, a nossa parceira, vai estar assim, menos 1 barra 1.5. Então esse é o menos 1.25 na 1.88bet. E o mais 1.25 vai estar mais 1 barra 1.5. Simples assim, mais fácil. 1.88bet sempre facilita. Então agora vamos abordar aqui a linha para você saber quando você perde, quando você ganha, quando você perde a metade. Então vamos lá pessoal, digamos que vai jogar aí Flamengo e Inter e o mercado está ali no menos 1.25 a favor do Flamengo. Você vai lá e faz uma aposta no menos 1.25 a favor do Flamengo. Então se o Flamengo vencer por um gol de diferença, uma aposta, uma vitória simples, aí o Flamengo venceu por um gol de diferença, você tem a metade da sua aposta perdida. Então esse é o menos 1.25. Quando o Flamengo venceu por um gol de diferença, você tem metade da sua aposta perdida. Se o Flamengo vencer por dois gols ou mais de diferença, você tem a sua aposta totalmente ganha. O Flamengo, você entrou no menos 1.25 a favor do Flamengo, o Flamengo venceu por dois gols ou mais de diferença, a sua aposta é ganha. Agora, em caso do Flamengo empatar ou perder esse jogo, a sua aposta é totalmente perdida. Então esse é o menos 1.25. Agora vamos aqui para o mais 1.25, como é que ele funciona. Então, nesse mesmo exemplo, Flamengo e Inter, digamos que você entrou no mais 1.25 a favor do Internacional. Então, em uma derrota, o Internacional perdeu ali por um gol de diferença, perdeu para o Flamengo por um gol de diferença. Então você entrou no mais 1.25, a sua aposta é metade ganha. Se o Inter perdeu por dois gols ou mais de diferença, a sua aposta é totalmente perdida. E se esse jogo terminou empatado ou com uma vitória do Internacional, a sua aposta é ganha. Então é simples assim, pessoal. Recapitulando aqui para vocês fixarem melhor. Quando você entra no menos 1.25, se a equipe que você entrou venceu por um gol de diferença, você tem metade da sua aposta perdida, um half-loss. Se a equipe venceu por dois gols ou mais de diferença, você tem a sua aposta totalmente ganha. E se a equipe empatou ou perdeu, você tem a sua aposta perdida. Quando você entra no mais 1.25, se a equipe perdeu com um gol de diferença, você tem metade da sua aposta ganha. Se a equipe perdeu com dois gols ou mais de diferença, você tem totalmente da sua aposta perdida. Você perdeu a sua aposta por inteiro. E se a equipe empatou aquele jogo ou venceu, você tem a sua aposta totalmente ganha. Então esse é o menos 1.25, mais 1.25. Beleza? Então muito obrigado por acompanhar aqui. Deixe um like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito, se inscreve. É bem rapidinho e você não vai perder nada. Beleza? Então muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!